Olha aí meus irmãs, irmãs, o início do campeonato brasileiro Série C, é diferente o formato, mano, tem que ficar entre os oito, pra depois, pelo que eu... Sou só, rapaziada, aqui quem fala é o Gilmast Games com mais um vídeo de FIFA 22, modo carreira aqui no canal, mano, se você é novo, se inscreve, brothers, hoje vamos jogar dois jogos, o início do campeonato brasileiro, certo? E amanhã, segunda, vamos jogar três jogos, beleza? Já está confirmado, portanto, mano, você tem que colar com nós. E a meta de hoje, pessoal, é 700 likes, a continuação das metas, mano, ajuda demais o canal, o seu gostei, ajuda demais na avaliação do vídeo, portanto, mano, cola com nós, rapaz, hein? Um pouco ainda chateado, chateado, por quê? A gente perdeu o campeonato paulista pro Santos, né, mano, eu achava que dava pra ganhar, por causa de... É pequenos detalhes, né, mano, a gente, por causa de um gol, a gente não levou pros pênaltis, né, mas tá bom, mano, bola pra frente, temos o campeonato brasileiro Série C, entendeu? A gente tem que focar o máximo pra subir pra Série B e a reconstrução começa junto com vocês, beleza, pessoal? O que que eu quero de vocês também, rapaziada, continue sempre comentando quem vocês querem ver aqui na Lusa, beleza? Porque a gente precisa reformular aos poucos a Lusa e aos poucos sempre contratando peças, tá ligado? A gente contratou o goleiro aí que eu vou colocar pra jogar agora, né, do Grêmio, é, temos alguns jovens que eu já trouxe antes de começar, né, e tudo mais. Mas é o seguinte, cara, agora é a hora da verdade pra Lusa, né, nós precisamos subir, o importante é subir de divisiones, né? Bom, então, o que que acontece? Anderson Ligeiro, tô gostando bastante dele, vai ser o titular, não tem nem como ser diferente disso, tá? O Tomazella é o nosso goleiro titular, mas temos um goleiro que a gente contratou 21 anos, o Adriel, a gente vai dar sequência, né, a gente vai rodar os goleiros aí sem dúvida nenhuma. Esse Adriel trouxemos do Grêmio, 2 milhões, não foi um jogador caro, jovem, 21 anos, tem muito a evoluir, mas a gente tem que colocar o cara pra jogar. O Tomazella cata pra caramba, só que eu acho que o Adriel com uma sequência, ele pode até render mais, né, cara? Você vê que ele é um ótimo goleiro, jovem, e vamos pra cima, pessoal, sem mais nem menos, let's do... Olha aí, meus irmãos, irmãs, o início do campeonato brasileiro, série C, é diferente o formato, mano, tem que ficar entre os oito, pra depois, pelo que eu entendi, ir pros mata-matas, pra ver quem sobe, não é fácil não, viu, parça? Não é fácil a série C, mas a gente não pode cair também, velho. Eu acredito que a gente vai brigar, mano, eu gostei do time, beleza? Ferroviário e português, a Blasileira, um série C, deixa o seu gostei, é super importante. O início! Vamos lá, mano, juntos, vamos juntos! Fala! Flávio, jogou a bola no Diogo, Diogo. Com muita tranquilidade, vem a Lusa, a Lusa precisa ficar entre os oito aí, pra depois ir pro mata-mata, né, velho? Vem, Cezinha. Jogou. Lucão do break. Lucão cortou. Trabalha. Vem, Luizão, joga a bola no Vitinho, é a reconstrução da Lusa, meu Deus! Recoberou de novo Vitinho a bola. Jogou no Anderson Ligiero. Chegamos na final do Paulista, já é uma vitória, né, cara? Vem a Lusa, joga de novo no Vitinho, tem que trabalhar, irmãos, no começo é fogo. E eu vou fazer um vídeo de slider pra vocês, tá? Pra vocês verem como tá meu slider, eu mudei aí na outra atualização, a gente sempre vai fazer vídeos, né, sobre isso. Vem, Cezinha, girou, Gustavo! Bola pra fora. Valeu. Vamos, Anderson Ligiero, jogou a bola no Diogo, Diogo, giro, jogo no Rickson. Rickson na velocidade, jogou no Cezinha, Cezinha no 1-2, no Lucão do break. Lucão do break trabalhando com calma. Victor. Vitinho. Ai, 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 tá difícil, hein, mano? A série C do Campeonato Brasileiro é muito complicada, hein, mano? Anderson Ligiero, girou a bola. Eita, preio lá, viu, mano? Vamos. Mauri. Girou, tá difícil esse jogo, hein, rapaziada? Malandro do céu, o bagulho tá louco. Vamos, João, vamos, João. Colocou velocidade e vem a ferroviária do Ceará. Não! Não! Na batida, aí é fogo. Gol da ferroviária. Cara, não vai ser fácil essa reconstrução, não, mano. Eu conto demais com o seu apoio que tá assistindo aí, velho. Vai ser difícil, velho. Quase esse goleiro pega ainda, esse goleiro é bom, vou dar uma sequência pra ele, velho. 2x0, Ferroviária, velho. Gol da Ferroviária. Ele lascou tudo, hein? Gol da Ferroviária, velho. Ah, meu Deus do céu. Do break, vamos lá, mano. Caramba, a Luz não jogou nada no primeiro tempo. Vamos lá, Lucão. Aí não dá, velho. Sozinho não tem como, velho. Joga a bola no Rickson. A gente tá jogando mal esse jogo aqui, hein, parceiro. Meu Deus do céu, velho. Começando mal a Série C por enquanto, hein. Tô com a bola no Anderson Ligeiro. Vamos, Anderson Ligeiro. Coloca a velocidade e a passagem aí, meu irmão. Ah, Jesus. Não é possível. E vem de novo a Ferroviária no contra-ataque. Não é possível. Putz, grila, velho. Caramba, vai tomar mais, velho. Vem de novo a Ferroviária. Vamos, Rickson. Vamos, Rickson. Caramba, velho. Os caras estão deitando em nós aqui, hein, parceiro. Vamos de novo. Tira a zaga. Não conseguiu tirar, cara. E vem os caras de novo. Cortou na batida. Bela defesa. Ai, tá bom. O time, velho. Tá difícil. Tem que se mexer, velho. Tem que se mexer. Jogou na velocidade. Perfeito. Se mexeu, tá vendo? E vem a Ferroviária. O time dos caras não é bobo, hein, mano. A gente tá perdendo o jogo, brothers. A estreia aí não foi da maneira que a gente tá esperando, né, cara? E é fogo. E vem pelo campo de ataque, ó. Vem trabalhando. Marcos Vinícius. A Lusa não consegue. Vou ter que mexer, velho. O time não tá legal, cara. Vamos, Joãozinho. Vamos, Joãozinho. Jogou a bola. Tira daí, irmão. Tira. Tirou. Ah! Tira! 3x0, Ferroviária. Realmente não é uma estreia que a gente esperava. 3x0, mano. Será que a Lusa sentiu a final do Campeonato Paulista? Será que sentimos a final do Campeonato Paulista? Gol da Ferroviária, mano. E vem, Joãozinho. 3x0. Ninguém esperava. Ninguém esperava, irmão. Joga lá na velocidade de João. Vamos, João. Cadê o time? Não tem ninguém na área. Cruzou a bola. Passou do jeito que quis. Tira a zaga. Vamos, Cezinha. Ganha a bola. Cezinha no Lucão do break. Lucão do break. É, rapaziada. É lamentável. Não imaginava uma estreia dessa, não. Cruzou a bola. Vamos, Flávio. De cabeça. Sobrou a bola. Bate no gol. Lucão. Vai, filhote. Ganha, João. Putz. E dá ali contra-ataque, rapaziada. Aí, lascou. Não jogou pra trás. Tá bonito de ver. E vem a Lousa de novo com o Lucão do break. Mano, a bola não sai pra eu trocar, velho. Lança lá. Vamos tentar pelo menos diminuir isso aí, velho. Vamos lá. Se movimenta, irmão. Toca a bola. Segundo pau. Vamos lá. Dominou na batida. Vamos lá. 3 a 1. Pelo menos dá diminuir. Aí, Mano, a Lousa não jogou o que sabe, viu, pessoal, nesse jogo. Não jogamos o que a gente sabe, cara. Gol da Lousa. Não tem muito o que comemorar. Não estamos jogando bem mesmo. Cara, a gente tem que mexer em algumas peças. O time não jogou o que sabe, né? Vamos mudar um pouquinho ali a zaga ali, beleza? 3 a 1. A gente não... Cara, a gente tem 10 minutinhos aí, velho. Vai saber, né, mano? Como a gente acha um golzinho, né? Se eu soltar e tomar mais gol, é fogo, né? Pôr o Luan aqui. O Luan faz bem essa meiuca aqui pela direita. Peraí. Peraí que a gente tem que mudar o esquema. Vamos fazer um... É, vamos fazer um 4-4-2 em linha, vai. Deixa aqui. Aí abre o Luan aqui no Anderson ligeiro. Aí fica o Cezinho e o Vitinho no meio. O cão do break. Vamos lá, Brodin. Vamos lá, mano. Tudo é possível. Vamos lá, irmão. Ainda tem jogo, cara. Já vire tudo, hein, mano? É mais difícil, né? Agora a gente tá reconstruindo um time. A equipe já não tem tanta qualidade assim. Tá se reconstruindo. É difícil, né, mano? Reverter o resultado dessa maneira. Vamos, Cezinha. Recuperou, mas tem jogo. Quando tem jogo, vambora. Jogo a bola no Gustavo. Mas Gustavo, alguém tem que ajudar o Gustavo. Jogou de novo. Vitinho. Vamos, o cão do break. Cadê o time, parça? Cadê o time? Girou o jogo no Luan. Vamos, Luan. Vamos, Luan. Cadê, velho? Cadê, mano? Trabalhou no Cezinha. Se movimenta aí, parça. Se movimenta, meu irmão. Jogou a bola na batida. Ganha. Ah, mano. Faz o gol. É, mano. Não jogamos bem o jogo inteiro. Vai querer ficar buscando. Agora é fogo, né? Tirou de novo. É, brothers. Perdemos por 3x1. Não foi o que a gente esperava pra começar o campeonato da Série C. Você vê que vai ser bem mais difícil do que a gente imaginou, né, cara? 3x1. O cara jogou bem melhor, mano. Tem que ser sincero, mano. Vamos mudar uma peça ali, uma outra ali. Vamos ver. É, meus brothers. Depois desse jogo, já vou mostrar a classificação pra vocês, tá? Pra já mostrar o segundo jogo, pra ver como tá o esboço. A gente precisa ganhar, cara. Aparecidência em português. A portuguesinha é a parecidência. O que que eu vou mudar, tá, pessoal? Eu gostei demais aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver. Cadê aquele zagueiro? Esse zagueiro aqui, eu gostei pra caramba. João Vitor. Vamos testar. Beleza? E deixa eu ver. Daniel Costa. O Anderson Ligeiro não tá jogando tanto assim, não, viu? O cara vai pegar um banquinho. Eu vou deixar o 10 jogar, viu? Loucão do Break, sem dúvida nenhuma, é o nosso atacante principal. Mas eu vou jogar uma vez com o Caio Mancha. Só pra testar, a gente tem que testar, né, pessoal? A gente tem que testar os jogadores, dar minutagem. Gostei do goleiro, cara. E tomou, você vai falar, Magui, tomou 3 gols. Mas, cara, calma. Tem que dar a sequência pra ele. Beleza? Vamos deixar o Tomazela jogar essa aqui. Já na próxima, a gente joga com o Adriel de novo. Beleza? Luz em Aparecidense. Vambora. Senhores. Portuguesinha Aparecidense no Canindé, mano. A gente precisa vencer de qualquer maneira. De qualquer maneira mesmo, cara. Essas duas partidas aí. Perdemos a primeira por 3x1. É um jogo difícil. Mudei algumas pés aí pra ver se a gente consegue dar uma... Como pode dizer? Dar um up, né, maior aí, cara? E vamos pra cima, ó. Aparecidense tá em segundo. Tem muita coisa. Não tá nem na parte primeira da tabela. Nós tá em... Nós é o último, mano. Nós tá em último, meu Deus. Vamos lá, velho. Vamos lá, cara. Vamos lá. Eu confio na lusa. Olha o Rolando. É difícil do que eu imaginava, hein, velho. Rapaz, que dificuldade. Maurício. Jogou no Alex. Vem trabalhando. Jogou de novo. Olha o perigo. Num, dois. Vamos lá, meu zagueiro. Gostei de você, João Vítor. Girou na batida. Boa, Tomazela. Tomazela é muito bom do goleiro, velho. Muito bom goleiro. Escanteio pro Aparecidense. Tira daí, meu irmão. Afasta a zaga. Tira. E vem de novo. Olha o perigo. Cortou do jeito que quis. Meu Deus do céu. Tirou de novo. Tira daí. Tira. Alex Henrique. Girou a bola. Olha o João. Meu Deus do céu. João na batida. Tomazela. Não tem como ele ser banco, mano. A gente vai ter que deixar o Tomazela na sequência, velho. Ele joga muito. Daniel Costa. Esse aqui é bom, mano. É um bom jogador, Daniel Costa. Vamos lá, Daniel. Tocou a bola no dois. Vamos lá, meu parceiro. Ai, não correu, parça. Aí ferra a nós, mano. Caramba, Aparecidense tá fogo, hein, mano. E vem de novo pelo câmbio de ataque. Olha aí, João, na marcação. Vamos, João. Precisa de ritmo de jogo também, parça. Olha aí. Cortou pra dentro. Recuperou. Meu Deus do céu. O João é bom jogador, mano. A gente precisa dar ritmo, né? Vem Cezinha. Na velocidade. Vai, Cezinha. Cortou de novo. Caraca, moleque do céu. Tá difícil demais, mano. Meu Deus, velho. A gente tá voando no Paulista. A gente se iludiu. Segue o 0x0. E vem a Rafael. Trabalhando na Aparecidense. Girou de novo. Olha o perigo. Não, não. Vem, João. Ah, não. Meu Deus do céu. Girou de novo. O Tomazella na bola. Mano do céu. Você tá maluco, cara. Que defesa do Tomazella, mano. Ele tá salvando a luz, hein. Ah, salvando a luz, mano. Escanteio. Tira daí. Caiu mancha de cabeça. Afasta a zaga. Na batida. Tomamos o gol da Aparecidense. Rapaz, o que tá acontecendo com a luz, mano? Não tô conseguindo jogar, cara. E o Tomazella salvou de novo. O cara pegou o rebote e fez o gol. Dá uma olhada, ó. De novo ele salvou, ó. Se não é ele, já estavam os dois pros caras, ó. Dá pra ele fazer todos os milagres também, né? Vamos lá. Vamos melhorar. Vai, mano. Lucão do break. Cortou a bola pra dentro. Vamos, Lucão. Girou a bola. Lucão do break. Golaço! É da luz, meus brothers. Encheu o canudo, Lucão do break. Ele é bola mesmo, meu parça. Ele é bola mesmo, meu truta. Encheu o canudo, Lucão do break. É o nome dele. Vamos, Lucão. Vamos. Parincidência pelo câmbio de ataque. Girou no 2. Recuperou. A Lusa não tá pra brincadeira. Vamos lá, Cezinha. Vamos embora, Cezinha. Vamos acordar, velho. Vamos acordar, Lucão. Vamos, Lucão do break. Se movimenta, meu filho. Joga a bola no 2. Olha, a passagem tá sozinha. Daniel Costa. Daniel Costa. Encheu o canudo. É da Lusa, é da Portuguesa. Vamos. Acorda, Lusa. Acorda, Lusa. É lá a jogada. A torcida da Lusa vibra. Que jogada, que contra-ataque. Acorda, Portuguesa. Acorda, Portuguesa. Encheu o canudo. Não deu pro goleiro. Acho que eu achei a escalação. Eu acho que achei a escalação. Isso é boa, né, mano? Boa, Monstro. Boa. Início do segundo tempo. Vamos lá, Cezinha. Vamos pra cima desses caras, velho. Vamos pra cima desses caras. Vem, Cezinha. Na velocidade. Não tem ninguém na área. Aí me ferra. Aí me ferra todo jogador aqui. Meu Deus do céu. Vai, mano. Trabalhou. Jogou no Vitinho. Vitinho. A Lusa não tá pra brincadeira. Olha aí o Lucão do break. Dominou. Tira a zaga. Bola ainda com a Lusa. Dominou. Aqui de novo, João Oliveira. Dominou. Girou a bola pra dentro. Vem trabalhando com o Vitinho. Olha o Cezinha passando sozinho. O Cezinha. Olha aí. Cezinha cortou. Que golaço. Vamos. Vamos, Lusa. Vamos, Lusa. Que golaço da portuguesa. Que golaço da portuguesa. Ah, moleque. Esse é o time da Lusa que a gente conhece, parça. Boa, moleque. Que jogada. Que passe do Vitinho, mano. Em profundidade. Olha isso. Nossa senhora. Esse Cezinha joga bem. O Cezinha, por enquanto, tá sendo o melhor jogador da Lusa. Não tenha dúvida nisso. Cezinha jogando uma barbaridade, rapaziada. Let's go. Let's go. 3x1 pra nós. E vem mais Lusa. A Lusa quer mais, irmão. A Lusa quer mais. Lucão do break. Pedalou pra um lado e pro outro. Levou. Vai embora. Não vai pegar. Não vai pegar. Olha o Lucão do break. Defendeu o goleiro. Joga muito, hein, velho. O Lucão do break joga muito, velho. Quem mandou aí contratar? Fala aí nos comentários, porque você tá bem demais, velho. De parpite de jogador, velho. Rapaz do céu, velho. Que bela jogada, mano. Bela jogada. Olha aí, Daniel. Costa de cabeça. Sobrou de novo. Vamos lá, João Vitor. João Vitor. Cruzar a bola lá no segundo bala. Vamos lá, de cabeça. Faz a falta. Faz a falta. Faz a falta. Não deixa sair no contra-ataque, mano. Meu Deus do céu. Olha o contra-ataque pros caras. Vamos, Vitinho. Vamos, Vitinho. Até o final, hein. Até o final. Vamos! Bola é nossa ainda, mano. Valeu, valeu, Vitinho. Vamos trocar um pouco aí o time, aí, cara. Rapidão. Deixa eu ver quem cansou. O Daniel deu uma cansada, né, cara? Agora sim nós colocamos o Anderson ligeiro. Agora é ligeiragem, moleque. 3x1 pra nós, mano. As vitórias, por enquanto, encaminhado, mano. Tudo é possível aqui no FIFA, rapaziada. De verdade mesmo, mano. Mas tô feliz aí. Jogou muito, hein, mano. Jogou muito, hein, cara. Acho que achamos o time titular. Eu acho, né? Tudo é possível. Ataque girou. Olha o perigo. Vamos, João. Vamos, João. Vamos, João. Confio no seu futebol. Boa, monstro. Isso aí, meu parceiro. Escanteio. 3x1. Lousa. Lousa vencendo por enquanto. Tira a bola daí, Vitinho. Afasta a zaga ali de qualquer maneira. A Lousa vai vencer na primeira na Série C. Tô com a bola pra trás. Vem, Vitinho. Não pode deixar tomar o gol, não. Meu Deus. Olha aí. Girou de novo. Fecha o meio. Não. Gol desse cara, mano. Falando, velho. Esse cara tá colocando uma pressão aí, mano. Gol da Aparecidência. Gol da Aparecidência. 3x2. Joga a bola aqui, ó. No Cezinha, não. No Cezinha, não. No Cezinha, não. Trabalha. É lá no Anderson Ligeiro. Vem, João. Vem jogar, João. Joga no Anderson Ligeiro lá, que entrou agora. Vai embora, Anderson. Vai embora. Acabou de entrar, irmão. Põe velocidade. Põe velocidade, Anderson Ligeiro. No último lance. Olha aí. Pedalou. Jogou pra dentro. Ah, errou. Acabou. Ganhamos o jogo. Quero nem saber. Ganhamos. Acabou. Ganhamos. Mesa, mano. Caraca, essa Série C vai ser difícil, hein, pessoal. Mas muito difícil, hein. Malandro. Mela vitória da Lousa, mano. Tem que comemorar mesmo, cara. Parabéns, mano. Tem o início da Copa do Brasil amanhã. Beleza, pessoal? E amanhã a gente joga sem falta. Três partidas, tá, mano? Prometo a vocês. Só não vou jogar, mano, porque tem a Copa do Brasil no meio, né? A gente vai fazer o início à parte, né? Da Copa do Brasil, beleza? E deixa eu dar uma olhada no calendário, né, mano? Você vê que a gente ganhou a partida. Vou mostrar também a classificação pra vocês. Beleza? Geralmente a gente faz três jogos mesmo, tá? Vamos lá. Vamos ver. A gente vai jogar amanhã. Amanhã, tá, pessoal? A gente vai jogar a Copa do Brasil. E depois dois jogos aí do Campeonato Brasileiro, que é contra o... Acho que é o Botafogo. E o Paysandu, beleza? Amanhã, três jogos no vídeo, beleza, pessoal? E vamos ver a classificação, né? Prometi pra vocês, né? Vamos dar uma olhadinha na classificação. A gente já viu como funciona. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Copa do Brasil, primeira fase. Bastante time, hein? Ó. Time pra caramba, mano. Deixa eu me ver. Deixa eu mostrar pra vocês o Brasileirão Série C. Estamos em décimo terceiro, né, cara? Dois jogos aí. A gente... Tem rebaixamento aqui, meu Deus do que eu nem ficar pensando nisso aí, velho. A gente tem que ficar entre os oito pra ir pra próxima fase, certo? É rápido, cara. Ó, presta atenção, ó. Estamos em março, ó. Ah, não. Isso aqui me corrói. Abril, maio, junho, julho. E em julho já começa o mata-mata, velho. Então a gente... Pô, mano. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Não pode nem brincar, velho. Já tem que ganhar de qualquer maneira, tá? E vamos jogar a Copa do Brasil. Por que não? Certo, pessoal? Até a próxima, mano. Deixa o seu gostei. Amanhã... Presta atenção. Amanhã tem três jogos. Provavelmente na terça-feira teremos a primeira live aqui na Portuguesa. Beleza, pessoal? Tamo juntos e misturado. Conto com o seu apoio. Falou, mano.